Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da outlet da Nike e da Anchieta. Aqui você encontra tênis, roupas e acessórios da marca originais com bons descontos. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que fortalece demais este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar mais novidades e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. E olha só galera, aqui nos últimos pares encontrei o modelo do Arbex Finish saindo por R$ 429,99. E aqui você também encontra uma boa variedade de modelos de basquete e eu encontrei o modelo do Kevin Durant saindo por R$ 559,99. E eu encontrei aqui também o modelo do Lebron Whitney saindo por R$ 629,99. E aqui você encontra o modelo do Flight Legacy saindo por R$ 499,99. Ele é um modelo que lembra bastante o modelo do Jordan. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Para os fãs da linha Arbex tem muita variedade. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando. nas próximas visitas. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Para os fãs de basquete neste corredor vocês encontram boas opções. E aí E aí E aí E aí E aí A galera também pede para mostrar os modelos de chuteiras e olha só o que você pode encontrar por aqui. Aqui na outlet da Nike vocês também encontram boas opções para corrida. Música 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 A galera também pede para mostrar os vestuários e olha só o que você pode encontrar por aqui. Música 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 E é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo. Música